Dom Cláudio Noro Sturme é bispo de Patos de Minas, no oeste de Minas Gerais, caminho para o Triângulo Mineiro. Dom Paulo Mendes, arcebispo de Uberaba, é o metropolita da Diocese de Patos de Minas. Dom Cláudio Sturme é gaúcho de Giruá, tem 66 anos. Eu me formei como Fadre Capuchinho. Eu sou Fadre Capuchinho, da província do Paraná, Santa Catarina. Trabalhei muito na formação, fui também reitor do Colégio Internacional dos Capuchinhos em Roma, Colégio São Rolense da Brindisi e também fui pároco na paróquia em Ponta Grossa e depois vigário e provincial da província do Paraná, Santa Catarina. Quando terminei o meu triênio, eu fui nomeado bispo da Diocese de Patos de Minas. Dom Cláudio diz que se apaixonou pela Diocese de Patos de Minas desde o dia da posse, há quase 11 anos. E eles organizaram uma entrada triunfal em cima do carro de bombeiros. E quando eu chego, eu pousei na cidade de patrocínio. Eles pediram que eu viesse só no dia da celebração, da entrada na cidade e da celebração de acolhida. Eu cheguei lá no Trevos, estava lá o caminhão de bombeiros. E quando eu desci do carro, uma senhora veio assim, me abraçou e disse que trem bom demais da conta. Aí eu olhei para o administrador, que é o padre Geraldo, e disse agora eu estou em Patos de Minas mesmo. A Catedral de Patos de Minas conta com reforma em toda a sua estrutura de iluminação. A Igreja Mãe brilha na cidade de 125 mil habitantes. A Catedra de Dom Cláudio Noristurme.